Oi gente, começando mais um fundo do baú, hoje a minha entrevistada é a Madonna, não, é a Fabiola Raiped, bem-vinda, Fabiola, a Venenosa, ou como, Cobriula, pode chamar de Cobriula, a Cobriula tá aqui hoje pra contar um pouco da história dela pra gente, mostrando as recordações que ela guarda no baú, eu não vi nada ainda, vai ser tudo suspense, o que eu acho muito bacana também, porque eu vou descobrindo junto com vocês. Antes da gente começar, você já sabe que eu tenho que te fazer aqueles lembretes, você já se inscreveu no canal, se você já curtiu esse vídeo, já vai curtindo, já de cara que você vai gostar, tenho certeza, e compartilha aí pra todo mundo, mostra pra todo mundo essa entrevista que a gente tá fazendo hoje com a Fabiola Raiped, e não esquece também de apertar a notificação, o sininho, pra você sempre saber quando tiver um vídeo novo, algo ao vivo que a gente faz, ou uma novidade, tá bom? Você vai sempre ser avisado e poder acompanhar direto com a gente. Começando então o fundo do baú com a nossa audiência qualificada, Bia e Madora, já estão aqui a postos, a Bia tá mais ali, mas vamos começar, Fabiola, você não é de guardar muita coisa, né? Eu não tenho muita coisa. Ah, tipo, alguma coisa me dá seu celular, porque às vezes ele dá umas interferências, pronto. Eu sou uma pessoa que guarda muita coisa, muita coisa, eu tenho uma caixa lá, porque, aí eu gosto de ter pouca coisa, assim, não gosto de ser muito acumuladora, assim. Ah, mas uma caixa que tá guardando. Eu tenho uma caixa, assim, que tem umas fotos, eu nem trouxe foto, não, não trouxe uma foto. E tem uma coisinha que eu guardei também, que a gente já vai ver, duas coisas que eu guardei, que eu vou guardar sempre, que são coisas recentes, de pessoas que, de uma... já vou explicar. Gente que se foi, de bicho que se foi, eu vou guardar, e tem um bilhetinho que eu achei também, e uma carta de uma pessoa, a única famosa que gostava de mim, que morreu. Jura? A única famosa que gostava de mim, não tá mais entrando. Putz, bilhetinho que se torna. Não, não precisa gostar, mas não gosta. Mas é uma cartinha muito legal, você vai ver. Bilhetinho. Vamos começar? Vai, vamos mostrar essa foto primeiro? Vamos. Eu guardo essa foto porque eu acho engraçada, mostra aqui como que eu faço. Aqui, ó, pra você. Aqui? Nossa, gente, botar a câmera, eu fico confusa. High tech, high tech. Ó, tá vendo essa foto? Você tá vendo eu de meia rastão? Ah, é você, Sarai, é a sua cara, tá aqui, olha. Meia rastão desse chapéu aqui. Tipo de exército, peranuflado. Então, na época da escola, isso aqui foi na escola, eu devia ter o quê aqui? Uns 17 anos, talvez, 16 anos. Eu e uma amiga minha, a Vanessa, a gente falava que a gente era punk. Então, a gente ia na escola, de meia rastão, de roupa rasgada, escrita anarquia. E essa mulher aqui, que era a coordenadora, ela não gostava da gente. Ela mandava a gente direto pra diretoria e ligava pra nossa mãe e mandava a gente ir lá. Tanto que eu fui convidada a me retirar dessa escola. Eles achavam que a gente era louca, mas não era, a gente só pensava que era... Convidaram a se retirar, a expulsa mesmo? É, a expulsa da escola, fui. Por causa da roupa? Por causa da roupa, por causa do comportamento. Eu era da turma do fundão, eu tinha nota boa, porque eu sempre gostei de estudar. E eu prestava atenção na aula, depois dava uma estudadinha, e graças a Deus tirava nota boa. Mas era da turma do fundo, que falava, atrapalhava a aula. E aí eu fui convidada a me retirar dessa escola, tive que sair, porque eu vivia na diretoria. Ah, e essa onda? E essa eu vou guardar pra sempre. A diretora não gostava, mas eu adorava a roupa. Você ainda gosta desse estilo? Eu gosto de ir meio arrastão. Tá, mas essa coisa de punk, de rock... Não, eu tinha adolescente, imagina, mas a gente tomava banho. Viu que alguns não tomam banho, não tô falando de todos os punks, mas a gente... Você tomava. Tomava. E o cabelo, o meu cabelo, ele sempre foi liso, eu tinha uma raiva, eu pegava a escova, uma escova que eu tinha, e desfiava ele inteirinho, eu queria que ele ficasse ressecado e bagunçado, tinha esse boné camuflado aí, é isso. Eu era uma adolescente fedélide. E a amiga é essa aqui atrás? Não, a amiga não tá aí. Ah, tá, porque essa aqui era uma botinha da Xuxa, né? Essa aqui era uma coisa mais Xuxa. Ah, essa daqui nem servava que era Xuxa, eu lembro dessa menina, ela era meio chata. Ai, a Xuxa tá fazendo brincadeira. Não dá nem pra ver, será que ela vai se reconhecer? Não, não vai, não deixa. Você ouvia o quê nessa época? O quê? De música. Ai, eu sempre gostei desse lado de rock, gostava de Ramones, assim, gostava de umas músicas mais... Sex Pistols. Gostava de Sex Pistols, gostava bastante. E aqui no Brasil nessa época já tinha aquele rock nacional mais... Rock nacional eu sempre gostei também. Black Hood, Capital. Black Hood, escuto até hoje, Capital. Legião, né? Eu parei no tempo, eu ainda fiquei nos anos 80, tem muita coisa que eu escuto das antigas, de agora eu não gosto muito, não. É, hoje em dia eu não... Tipo sertanejo vai, não? Não gosto, tá? As Sex Pistols também gostam. Não gosto, também não gosto. Não, então tá perdido. Eu gosto de rock, música eletrônica e MPB. MPB eu gosto bastante. Legal. Boa lá, então. Então essa só rebeldia e essa coisa de não estar nem aí, porque os outros estavam achando... Nunca passou, né? Nunca passou, sempre teve. Não, eu não me preocupo mesmo, tanto que você vê, eu não bato boca em rede social, quer me xingar, xinga, as pessoas não são obrigadas a gostar de mim, elas têm jeito de me xingar, de achar o que elas quiserem de mim, fiquem à vontade e eu não gosto de reprimir nem censurar ninguém. Cada um tem direito à liberdade de expressão, fala o que quiser, acho o que quiser. Então, e eu acho que só uma pessoa com uma grande autoestima aguenta receber essas críticas sem se deixar a palavra por elas. Não, não fico apontando comentários, não fico bloqueando, morro de preguiça de responder e eu tenho mais o que fazer. Deixa eu ver aqui. É o bilhetinho? Não, esse é o bilhetinho. Esse aqui é um cartão, mas esse aqui é o mais legal, é o bilhetinho aqui, ó. O Diogo, eu tô com o Diogo, vai fazer, em janeiro vai fazer oito anos que a gente tá junto. Conheço. Você conhece, é o Diogo? Aí, olha esse bilhetinho que eu achei, nesse papel, que bonitinho. Eu lembrava mais desse bilhetinho, gosto muito de você, pode acreditar, beijo, Diogo. E é um bilhetinho assim, olha a simplicidade, mas eu vou guardar isso pra sempre. Ou então, enquanto a gente estiver junto. Depois que termina, a gente rasga tudo, né? E rasga? Ah, não! Assim, se for gente que, eu não tenho ninguém que eu tenha tido um relacionamento, não tenho. Mas a gente joga assim, tem coisa que você não quer guardar, tá preguiça de guardar, mas não com raiva, graças a Deus eu tenho raiva de ninguém. Aham. Então eu tenho esse bilhetinho aqui que eu guardei e vou até dar um beijo, ó. Ai, que romântico. Eu achei bonitinho. Ai, eu fazendo a linha romântica, até parece, né? E ele tem alguma coisa a ver com o seu trabalho? Ou absolutamente nada? Não. O ramo dele é outro? Não, ele é da parte da área de economia, não mexe com outras coisas, não tem nada a ver. Tanto que quando a gente começou a ficar junto, ele não entendia direito o que eu fazia. Uma vez ele veio numa festa, bem no começo, assim, aí o Pânico veio falar comigo, o pessoal do Pânico Manteca, ele falou, por que o Pânico veio falar com você, ele não tava entendendo o que era aquilo. Aí eu expliquei direito e tudo, aí ele, ah tá, mas entende meu trabalho, meu WhatsApp toca até de madrugada, ele sabe, ele entende, não fica perguntando, não fica, porque não dá pra você tá com uma pessoa como eu, que tá o tempo inteiro elétrica, e ficar se metendo ou tentando me censurar, não deixar eu trabalhar. A gente não daria junto até hoje. Sim, sim. Então ele entende, somos totalmente diferentes e ele entende o meu trabalho. E aquele cartão, o que que é? Aquele cartão dele também, mas eu achei esse junto, mas é, esse aqui é de... Pô, ele é romático então, né? Ele é. Você é ou não? Ele é mais? É, mais. Ele é mais? É mais. Não, foi um cartão de aniversário no ano seguinte que ele me deu aqui, foi no meu primeiro aniversário do ano seguinte, foi o primeiro aniversário que a gente fez aqui. Ah, que lindo, que ótimo. Ai, que fofa. Tem um pouquinho de preguiça de ser fofa, porque eu não sou fofa, eu não sou meio não. Dá aqui que eu vou dar pro Alan. Revoltada. Já que ele tá em cartinha, tenho mais uma aqui. Quer ver? Depois já mostro quem é. Olha, com a letrinha dela. Fabiulinha, querida, demorou porque eu não tinha o seu endereço, ela me deu uma bolsa uma vez. É, feliz ano novo, tá? Milhares de beijos. Aí, bomba! Porque toda vez que ela me encontrava lá, bomba, bomba, brincando, né? Porque tem uma notícia bombática aí, sabe quem? A Hebe. Olha esse cartãozinho com a letrinha dela. Olha, vai a Fabiula aí em mãos, né? Em mãos. E aqui tem o selinho dela. Meu, eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida. Eu amava a Hebe. Quem não gostava da Hebe, né? Faz cinco anos, né? Foi aí que eu brinquei. A única famosa que gostava de mim morreu, gente. E também dela você nunca falou mal, né? É, e outra. Não é assim, aí eles acham, ah, se você fala mal. A gente fala o que eles fazem, a gente fala o que eles aprontam. É a notícia que tem que dar. Se eu fosse jornalista de política, eu ia ter que falar mal dos políticos, contar o que eles aprontam. Como os muitos famosos, infelizmente, são hipócritas, eles não aceitam que a gente fale a verdade. Eles acham que a gente tem que ficar bajulando. A Hebe é uma, que sempre que saísse alguma notícia dela, de repente não fosse o que ela queria, ela nunca censurou a imprensa. Ela entendia o trabalho dos jornalistas. Isso é uma coisa que eu vou admirar sempre nela. Quando eu vi esse bilhetinho aí, eu falei, não acredito, eu vou guardar. Ele tá há muitos e muitos anos, eu não lembro o ano que foi, mas faz muitos, muitos anos, assim, mais de dez anos isso aí. Bomba, ela escreveu, olha aqui que bacana. Bomba, bomba. Muito legal. Inclusive tá tendo um musical da Hebe, né, pra quem quiser assistir. Eu ainda não fui, eu ainda não tinha, mas não deu pra eu ir. Ah, é uma iluminadinha, eu vou ficar pra assistir. Tá muito bom. O Teatro Procopio Ferreira. Isso, aqui em São Paulo e depois, com certeza, uma produção desse tamanho. É do Miguel, é dirigida pelo Miguel Fala Bela. Fala Bela, tem texto dentro dela. Vai, vai rodar. Ah não, texto da Tutexel e direção. Ah, sensacional. Tutexel que escreveu a biografia dela, né? Isso. Vamos lá, continuando. Bom, eu tenho esse colar... Pérolas. É. Então, eu nunca mandei ver, não ligo pra esse negócio de joia. Quando ela me deu, olha, tem há muitos e muitos anos, você pode ver que, olha, não ficou estragado nem nada. A minha madrinha, quando ela se foi, ela deixou um recado lá, um bilhete, um aviso, que tinha que dar isso pra mim. E já faz uns bons anos aí que ela morreu e aí eu guardo esse colar até hoje. Ela dizia que era a pérola verdadeira. Como eu te falei, não ligo, você gosta de joia. Eu não sei, você vê que tá anos e anos e anos, olha, nunca descascou, nunca aconteceu nada. Não, a cor é, a cor parece que é mesmo. Eu não entendo disso. Esse tipo de fecho. Eu não entendo de joia, hein, gente? E aí eu guardei até hoje. Você não usa? Eu já usei, mas assim, não uso muito. Não é muito seu estilo, né? Não é muito meu estilo. Só se você usar isso com um monte de corrente, assim, combina comigo. Verdade. Mas um colarzinho de pérola assim, mais clássico, não é muito a minha cara. Você, Fabiola Raipert, com taieiro e pérolas, não dá pra imaginar, né? Como é que é a sua relação assim com a família? Você tem irmãos, você nasceu em São Paulo? Eu nasci aqui em São Paulo, aqui perto, na Freica Negra. Você lembra daquela maternidade? Tinha na Freica Negra que demoliram até? Não, não lembro. A maternidade de São Paulo. Grandona que tinha lá na Freica Negra. Eu nasci lá e aí quando a gente tinha uns... deixa eu ver, eu tinha uns 12 anos pra 13, a gente tinha uma casa na praia, na Praia Grande, e meu pai quis mudar pra lá, quer dizer, a gente mudou pra lá. Eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai subia e descia todo dia. Ou ele ficava na casa da minha avó aqui e subia às vezes de fim de semana que ele trabalhava aqui. E aí eu fiz faculdade em Santos, estudei lá na praia, em São Vicente, fiz jornalismo em Santos. E aí quando eu terminei, acabei de me formar, eu voltei pra São Paulo. E a família ficou? A família mora lá. Minha irmã mora na Praia Grande, meus pais moram em São Vicente, eles ficaram lá. Você tem uma irmã? Uma irmã e um irmão. Você é qual? Eu sou a mais velha. A mais velha. E se dá bem com todo mundo? Sim, a gente é super próxima. Na praia, que delícia, né? Foi legal, eu gosto mais de São Paulo pra morar, mas foi bom, porque é mais liberdade, a gente saía, não ficava muito preso. Porque geralmente, se eu fosse criança aqui em São Paulo, ela ia ficar presa no apartamento ou na casa. Ou dentro do shopping. Ou dentro do shopping, lá não, a gente podia ir pra praia, era muito bom. Vai, ainda falando de família, essa daqui, essa bolsinha, tem até um santinho aqui dentro. Olha, vai descobrindo as coisas. Olha, essa bolsinha... Friu Santo, deixa eu ver. Friu Antônio de Santana, é o Friu Galvão. Friu Galvão. Fundador do Mosteiro da Luz. Fundador do Mosteiro da Luz, nem sabia, olha. Olha, deixa eu ver se eu acho mais coisa, se você acha dinheiro, é brincadeira, é brincadeira. Eu não ligo com essas coisas, até porque isso aqui... Eu encontrei umas cartas dela ontem, da minha avó, e eu nem li. E tá guardada lá porque assim, faz muito pouco, faz um ano e... Peraí, a gente tá em... Outubro. Júlio, agosto, setembro, um ano e quatro meses que ela morreu. E era muito apegada com ela desde criança, muito, muito, muito. Mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe do meu pai. Tá. E aí, nas coisinhas dela lá, tava essa bolsa. E essa bolsa, ela tinha, não sei se ela ganhou, há pouco tempo, pouco tempo antes dela morrer. Ela morreu com 92 anos. A gente foi em algum lugar, restaurante, sei lá, e ela tava com essa bolsinha. Eu falei, que linda... Votinha, eu chamava ela, o nome dela era Terezinha. Que linda essa bolsinha. Aí ela falou, você quer pra você? Falei, não, não precisa, pode ficar pra você. Aí depois eu achei lá nas coisas dela e eu vou guardar essa bolsa Boaz da vida, porque era dela. Ajudou a criar, esse tipo de coisa? Não, eu passava todas as séries na casa dela. O meu avô era escritor, aqui em São Paulo. Ah, aqui em São Paulo. Meu avô era escritor e eu aprendi a ler com três anos com ela. Com três anos, eles começaram a me ensinar a ler. Tanto que eu não precisei fazer prezinho na escola, fui direto da primeira série. E eu passava as férias... todas as crianças queriam passar as férias brincando. Eu não, eu queria passar lá na casa deles. E meu avô me ensinava a mexer no dicionário. Então, se você for ver, são as férias tediosas pra qualquer criança. Mas eu gostava de ficar lá com eles, eu gostava. Então, sempre fui muito apegada a ela e eu vou guardar essa bolsa. O que que te levou pro jornalismo aí? Porque meu pai é jornalista e acabou... A primeira faculdade que eu quis fazer na vida era veterinária. Eu sempre falava, quero ser veterinária. Aí, como meu pai é jornalista... E minha irmã, minha irmã fez jornalismo também. Aí ele falou, faz jornalista. Eu ia sempre com ele, trabalhei na Folha. Eu ia de domingo, podia levar criança lá na Folha da tarde. Tupi, Excelsior. Ele trabalhou em todos esses lugares e podia levar criança. Eu sempre queria ir com ele, eu achava legal. Aí ele falou, você vai sempre lá comigo, você já tá gostando desse e-mail. Por que que você não faz jornalismo? Aí eu me deu esse tal... Agora, TV você nunca tinha imaginado? Não, nunca quis escrever. Você começou com impresso mesmo? É, eu sempre quis escrever. Você sabe o que eu achei outro dia? Vou mostrar aí pra vocês também, depois eu vou mandar pra você... Eu faço o baú da louca e mostro as minhas recordações, né? Que traje, minha filha... Tudo que você não guarda, eu tenho caixas. Você tem? Tenho, muita coisa. E achei nos recortes de jornal, falando sobre mim e tal, que a gente vai guardando, achei uma nota quando você tava no Agora, falando sobre mim e me elogiando. Olha, nem te conhecia, hein? Tá vendo? Que legal. Já pensei que ela ia falar falando de mim e falando mal de mim. Não, não, você sempre me tratou muito bem. Aliás, até eu comentei, falei assim, ainda bem que ela é minha amiga. Realmente, de fato, a gente acabou ficando amiga depois disso, né? Vamos continuar? Você falou que você tem loja veterinária. É, isso daqui não é. Cafa, tá brincando. Isso daqui, ó... É mais recente ainda. A Lua... Eu tinha dois cachorros. O Whisky, que tá lá em casa. Olha essa indigência de cachorro aqui. Até com o perfume dela. A Lua, era o indigência preferido da Lua. A Lua morreu agora em maio. Que raça. O filho dela tá comigo, o Whisky. O Whisky tá comigo, lá em casa. A Lua se foi. Ela morreu com 16 anos. Sempre com você? Sempre. Desde pequenininha. Três meses. Eu peguei ela com três meses. E aí, esse vestidinho era o vestido preferido dela. Quer dizer, eu acho que era o preferido, né? Porque ela nunca te contou, né? Ela me falou. Tá logo. Mas era o vestido dela. Era o vestido que ela... Ela... Ela morreu agora... Por exemplo, eu fui a mão desse vestido. Com 16 anos. Ela teve um câncer de pele. Fiz tudo o que podia. Levei pra operar. Fiz químio, tudo mais. Não adianta. Virou uma caveirinha desse tamanho. Coitada. Foi até bom. Eu não precisei mandar se sacrificar. Nada disso. Ela morreu sozinha. Mas eu vou te falar que se eu fiz... Se ela continuasse com o estado que ela tava. Sofrendo do jeito que ela tava. Eu ia dar um jeito. Porque eu não ia aguentar. Ela tava com muitas dores. Não comia mais. Não andava mais. Caída, assim. Aí... Mas aí ela... Na semana que ela piorou de vez, ela foi. Ela até me poupou de tomar uma decisão. Ela... Até isso ela fez por mim. Tão linda que ela era. Morte de saudade. Ah, Lua. Nossa. Esse dia sonhei com a Lua. Nossa, eu abraçava tanto ela. Tanto. Eu acordei assim. Nossa. Era verdade. Eu tinha abraçado a Lua. Foi um sonho muito real. Mas o filho dela tá lá comigo. Pelo menos ele ficou, né? Pra ajudar. E a gente falta demais também. No começo ele ficou esquisito. Foi em maio agora. É. A gente tava em outubro. Foi... Faz muito pouco tempo. O risco que no começo ele... A gente já tinha... Se eu tivesse que sair daqui até a padaria. Ele... Ele ficava uivando dentro de casa. Mas aí logo ele já... Foi rápido. Não ficou muito tempo. Porque eles esquecem. É. E essa coisa de veterinária veio antes da Lua? Sim. Veio de onde? Ah, eu sempre gostei de bicho. Desde criança. Tudo tinha bicho. Você tinha bicho? Tinha cachorro. Sempre tive cachorro. Cachorro? Não teve peixinho? Não teve pereguinha? Não, pereguinha não. Pereguinha também não tive não. Tinha aquelas tartaruguinhas. Lembra? Coitadas? Morriam todas de ação. Sabe a gente aquele tartaruguinha? Sabe aquelas... Eu não lembro. Eu lembro que a gente teve peixinho. Mas o peixe não dava muita rola pro peixe. Minha mãe cuidava. Agora cachorro sempre. Sempre. Sempre amei cachorro. E aí por isso você pensou fazer veterinário? Não, eu pensei muito. Iria muito ter feito veterinário, acabei mudando de ideia. Eu fui dar água pro vinho, nada a ver, né? Mas eu me arrependo um pouco. Mas não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Fabiola, então, aí você deixou de querer saber dos animais pra falar de outros bichos na sua carreira. Bicho humano, né? Na sua carreira. Essa coisa de ser colunista de TV, ser fofoqueira, como alguns te rotulam assim, isso é uma coisa que você gostava ou caiu nisso como? Não, foi sem querer. Porque eu tava... Quando eu fui... Eu sabia que tinha uma vaga na Folha da Tarde, aí eu mandei o currículo lá, aí eu fui pra vaga do Caderno Show, do Caderno de Variedades. E a Folha da Tarde acabou, num domingo acabou a Folha da Tarde, parou de circular, na segunda-feira se transformou no Jornal Agora, que era o projeto deles no Jornal Agora. E da Folha da Tarde eu continuei e virei colunista do Agora. Foi na Zappin, né? Na coluna Zappin. Depois fui pro R7 e pra Recórdia. E ali você já começou a fazer seu nome, né, na Zappin? Ah, sim. Você já era temida desde a Zappin. Levo muito o pessoal lá da Folha, do Agora, porque lá que eu comecei, foi eles que deram a oportunidade. E aí, além do jornal, a coluna também ia pra Folha Online, às vezes com chamada no Ovo e ali... Foi aí que meu nome foi ficando conhecido na internet, aí me chamaram pra ir pro R7. Aham. E a coisa da TV, você curte? Ah, agora eu me acostumei já, mas não é que... Eu lembro no começo, sabia você assim... Eu nunca quis isso. É, você incomodada, esse negócio de TV meio assim, sabe? Eu não entendo direito. Eu não sei nem olhar pra câmera, não sei nem sentar. Você vai lá, você senta com... Eu vou pro jeito que vai. Eu não tenho muita postura, não tenho muito jeito pra isso, não. O que que é o mais bacana do que você faz, desse colunismo que você faz, e o que que é o mais chato? Ah, o legal é... Estou falando da TV? Não, estou falando dessa coisa de comentar a vida alheia. Ah, eu acho assim, pra mim é um trabalho como qualquer outro, eu sou jornalista. Então, mas o que que você acha mais legal, o que você pode olhar por área... Ah não, independentemente de ser dessa área, eu gosto da parte de atrás, de apurar, de descobrir... Liga pra um, liga pra outro... Chega aqui, fala ali, e aí as informações vão se cruzando, é muito bom isso... Claro que eles sempre negam, porque eles são mentirosos, não todos, claro, porque eles não aceitam a verdade, e a parte ruim é essa, é a hipocrisia dessa gente, que eles acham que a gente tem obrigação só de falar o que é conveniente pra eles, como se eu fosse assessora de imprensa deles e tivesse só que divulgar o lado bom. Eu acho que eles tinham que entender que, a partir do momento que eles quiseram a fama, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é o dinheiro que eles ganham sendo famosos, a parte ruim é quando um jornalista descobre um podre deles e vai publicar. A mesma coisa, um jornalista que descobre um podre dos políticos e vai publicar, e é assim que funciona a vida. Acabou a época da ditadura, isso que esse pessoal queria entender, né? Escuta, e nem a quantidade de processos que você já recebeu te fez mudar. Não, deixa eles processarem. Olha, a maioria a gente ganha, viu? Porque o impido não tem fundamento, é tudo processo ridículo, é processo nada a ver. Geralmente a justiça não dá aquela coisa que eles pedem, de que eu quero proibir de falar o meu nome, eles são muito sem noção, né? Como assim proibir de falar o seu nome? Você quer ser famoso só pra você começar a televisão e ganhar dinheiro? Tem o lado bem também, né? Tem alguém que você é proibida de falar o nome? Ou que você já esteve proibida? Não, tem uma atriz que eu não falo o nome, mas porque eu aceitei na hora fazer um acordo, de ficar seis anos sem falar dela. Seis anos? É, dela, do marido e da filha. Seis anos, porque eu nem fiz muita questão também. Quer fazer? Ah, você quer assinar? Assino. Assino ali. Acabar com as duas cabeças? Não, porque eu queria ir embora. Eu tava atrasada, tava começando a chover, tava lá no Rio de Janeiro. Eu queria ir embora pegar o avião logo, se não ia ficar presa lá, porque vai que fecha o aeroporto. Tá, vamos assinar aí mesmo. Assinei o acordo. Ela fala pra todo mundo que eu sou proibida de falar o nome dela por ordem judicial. Mentira. Eu que quis assinar o acordo. Gente, adorei suas recomendações. Bem emotivas, né? Eu acho que as pessoas não te imaginam uma pessoa venenosa e não sabem desse lado por trás, né? Que gosta tanto dos bichos, tem tanto apreço pela avó, pela família, né? Essa coisa mais... que não é tão romântica, é verdade, já falou aqui pra gente, mas tem um cara romântico do lado, ou seja... Exato, ou seja, no fundo, você gosta, né? Ah, claro, é legal. Boa sorte, que elas não casam horas um dia. Mas você é de casar, não? Não, já tá, né? Eu acho que enfeitando no programa, lá no Rio de Janeiro, que eu vou casar, tu me tira da minha parte, tá? Ele tá inventando, tá me zoando. Quero só ver, se tiver eu quero ir. Obrigada. Obrigada, viu? Adorei. Adorei, gente. Não sei pra onde olha. Tchau. Pra cá, pra todo mundo. Olha, obrigada pela sua participação. Não esquece aí de dar um like pra gente nesse vídeo, compartilhar pra todo mundo e se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, não perca mais tempo, aperta aí o botão e se inscreve pra acompanhar a gente. Um beijão pra vocês. Não se esqueçam que agora, a qualquer momento, a qualquer horário, pode ter um Ao Vivo no Insta, no Twitter, lá no meu Facebook, Luciana Liviero, Lu Liviero, com as entrevistas ao vivo aqui do Fundo do Baú. E você vai poder participar mandando perguntas também. Ok? Fica ligado. Beijo. Obrigada, Fabiola. Beijo, gente. Obrigada. Tudo de bom. Fabiola, já que é um programa sobre recordações, eu vou deixar uma aqui com você, ó. A gente vai tirar uma foto. Uma selfie com a Polaroid. Espero que essa você guarde também. Lembrança da nossa amizade, da nossa entrevista. Segura aí que já aparece. Adorei, viu, querida? Obrigada, viu? Obrigada a vocês por ter visto. Obrigada a vocês, adorei. E obrigada a você por não falar mal de mim. Ah, você não merece. Eu adorei as cachorras. Tchau, tchau, tchau.